Olha, espero que o Galpão Crioulo traga, como trouxe pra mim, sorte. O início da minha carreira, onde eu comecei fazendo o meu trabalho solo e lancei o primeiro trabalho no Galpão Crioulo, ainda quando era gravado no Clube Carrafos. Seu bisque está vendendo como pastel em cancha de carreira do Rio Grande do Paraná, João Luiz Correa Bagual Corcoviador. A tropa vinha estendida bastando no corredor Eu empurrava com latra, também fazia o fiador Um bagual gordo e delegado, arisco e corcoviador Que se assustava na estaca e na sombra do maneador Enquanto existir cavalo mais bravo que um temporal Eu quero andar gileteando neste Rio Grande, velho Vamos bater a alegria, velho É pra partir da de um taura que só trabalharem Nisso uma leve dispara embaixo de uma cegão Meu pingo só deu um, foi se escondendo a cara das mãos Saiu seco de motô, lhe gravou o ursinho no chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Derrando-se, foi a cerca, passou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambara Você enganchava nas estouras, sobre a volta do pescoço Cortando corão com o pevo, tirando lasca de osso Naquele inferno danado, punhei pro meu cebolão Regulada, pato e pico numa terra Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Derrando-se, foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambara Eu senti a força do lento Me arrancando dos arreios E aquele bicho que parecia que ia ser rabia no meio Deixei manse de confiança, contaria de patrão Pois honra o nome que carrego e orgulho de ser teu Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina formando nuvens pra trás Derrando-se, foi a cerca, passou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçambara Vamos ajudar na forma agora no balancinha, moça Vamos ver que é bonita Vai lançar a coelhada aí, agora E vai, bora, moça E vai, bora, moça E vai, bora, moça